Ser artista é um trabalho complicado. Será que você aceitaria o desafio? Quem desenhar melhor, ganha no final. E... Tcharam! Pipoca! Oba! Vamos lá! Um, dois, três... Valendo! Essa é fácil. Mas... Já ficou sem ideias? A Robin tá tentando em 3D. Vou colocar os óculos 3D. Pipoca, por favor. Parece que eu tô no cinema. O Chris tá fazendo um milho só. A Sophie desenhou a máquina toda. Me emprestam, Lopes? Não! Não empresto! Todo mundo quer ganhar. Vou esquentar as coisas. Estourou como se fosse de verdade. Tô pronta. Tô pronta. Oh, não! O tempo tá acabando. Ih, já chega! Vamos ver como se saíram. Bom, tá claro quem ganhou dessa vez. Pegue os óculos e a sua máquina de pipoca. Você é minha! Diga um oi pra todos! Eu vou só... Sai de perto de mim! Ai, caramba! Isso é tão... Ah! Eu trouxe uma coisa especial. Um espelho. Eu tô vendo... Uma garota de anime. A minha mãe me chamava de Capetinha. Eu quero ser tão inteligente quanto o Sr. Einstein. Você já sabe o que fazer. A Sophie se vê como um conceito. Um conceito matemático. Nossa, Robin! Isso ficou lindo! Eles estão tão focados. Por que eu tô com tanto calor? Deve ser por causa dos chifres invisíveis. O tempo tá acabando. Eu achei que fosse ser mais fácil. Não ficou tão ruim. Pensou muito bem. Nossa! Posso comprar uma cópia? E o vencedor foi... A Robin! Estão animados? Com certeza! Tô pronta pra desenhar! E... Lá vai! Sushi! E... Eca! Eu odeio peixe cru! Não se esqueçam dos palitinhos! Ah! Eu preciso de maiores! Aham! Bora! O Chris tá com tudo! E a Robin não tá se sentindo bem. Essa é fácil! Essa é fácil! Eu odeio muito peixe cru! Você tá bem? Caramba! Acabou o tempo! Isso aí, Sophie! Você ganhou! Melhor tirar isso aí daí! Muito bem, pessoal! Tem algo ótimo vindo por aí! Um pouco de anatomia nunca é demais! Valendo! Eu não sei desenhar pés! Ou será que sei? Eca! Tira isso dos nossos rostos, por favor! Ainda bem que você tem isso aí, Robin! Agora dá pra trabalhar em paz! Isso tá fugindo do controle! Que cheiro é esse? Acabou pra ela! Os pés do Chris foram demais! Oh, não! Espera! Eu já sei! Isso tá ficando uma maluquice, não acha? Ah! Dá pra sentir o cheiro daqui! A Sophie tá quase terminando! Aham! Parem! Quero ver o que fizeram! Nada mal! Nada mal! O que vale a intenção? Eu quero ver o da Sophie! Eu fui de Hulk esmaga! Eu acho que temos uma vencedora! Você ganhou! Ah, legal! Todo mundo pronto? O Chris já tá entediado! Oi! 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 Olá pra mim! Que tal um pouco de fundi? É muito bom ser assim! Vão! Como se desenha chocolate? Tem vários jeitos! Isso é falta! O Chris pegou os óculos da Sophie! Por que isso não tá funcionando? Tive uma ideia melhor! Pintar chocolate com chocolate! Oh! Entendi! A criatividade não tem limites! Ei! Toma cuidado! Caramba! O Chris levou a sério mesmo! Enquanto isso, a Sophie tomou a dianteira com... Aquilo ali! Ai! Ai! Acho que ganhei! Oh! Tempo! Só a Sophie e a Robin! O Chris foi eliminado! Que escolha mais difícil! Sophie! Eu? Eba! É... Um drone! Caramba! Que belo prêmio! Um... Dois... Três... Zoom! Tá no papo! Olha só! O Chris não quer perder mais uma vez! Eu tive uma ideia! Toma cuidado! Pode ser chocante! Ah! Bom pra mim! Pronto! O drone vai ser meu! Belo desenho técnico! A Robin desenhou uma pista de pouso! Já a Sophie... Quem venceu foi... O Chris! Vem pro papai! Ele tem vida própria! O que que é isso? Ele tá indo pra pista de pouso da Robin? Não! Bom! Ops! Desculpa, Chris! Vem cá, amorzinho! Não! Não! Da única vez que eu... Que gracinha! E... Tcharam! Um peixinho dourado! Faça um pedido! Eu quero ficar com todas as garotas! Eu quero um carro esporte! Eu quero ser inteligente! Então, vamos lá, pessoal! Eles vão fazer o que puderem pra ganhar! O quê? Você vai ser uma sereia? Obrigada, peixinho! Meu sonho foi realizado! E lá vai! Mas o quê? Ah! Olha! Uma sereia! Bom! Não adiantou nada! Ups! E aí, Zoomers! Esse vídeo não foi demais? Se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de dar o joinha e de se inscrever no KabumZoom pra ver outros como esse. Enquanto isso, fique com os nossos erros de gravação. A gente adora eles! Fiquem ligados e até a próxima! E aí, se você gostou do vídeo! E aí, se você gostou do vídeo! E aí, se você gostou do vídeo! E aí, se você gostou do vídeo!